Olá, Luiz aqui. Ainda tô na área? Eu queria ir pra casa, mas eu acho que ia espaciar no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Desde que você esteja lá, né? Porque você nunca tá... Desculpa te fazer esperar. Vamos indo? Não. Nada feio. Primeiras damas. Primeiras damas é o cacete. Tá, tem mais... Oxe, deu uma travadinha agora. Caralho, velho. Quanto tesouro aqui nesse castelo que eu vou deixar passar. Cara, eu lembro que eu passo por aqui com um leão. Exatamente isso. Não vai abrir. Eu sei que não vai abrir. Eu só testei. É. Vamos continuar mais um pouco aqui. Ah, achei que ele ia fechar o tampo em cima de mim. Ah, parte da... Porra, eu lembrei onde é que a gente tá. Tem um tesouro literalmente na minha frente, não tem? Ah, ela que ferra com a vida do Linho, porque tava passagem aberta. Tem um laboratório secreto lá embaixo. Minhas coisas devem estar lá. O supressor também? Só quer saber de supressor, né? Tá, calma. Onde é que tá esse dito tesouro? Comida de parasita? Grosseira pra caralho. Cara, ele tá literalmente na minha direita aqui, ó. Só que eu não consigo acessar lá. Tem alguma coisa queimando? Vamos descobrir. O Linho fazendo a... A forra na entrada do castelo. Te vira, meu amigo. Ah, mas é óbvio que ia deixar os mais difíceis pra mim, né? O importante é que funcionou. Isso é que importa. O que é que importa? Ai, droga! Valeu! Valeu! Tu nem tava ajudando, retardado! Retardado! Ele já perdeu uma vida de graça! Matou um! Tá, calma. Não, 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 não! Não podemos deixar o remédio ser destruído! Luiz! Esquece isso! Luiz! Isso é sério? Droga! Ele tá morrendo, ele tá morrendo! Cara, se eu perder o jogo por tua causa, eu te mato! Quer fazer o favor de abaixar, Aida? Ai, o que eu ponho? Ah, jura? Ah, jura? Ah, jura? Ah, jura? Ah, jura? Ah, jura? Luiz, volta aqui! Não inspira fumaça! A gente fez esse estrago com o Leon, não foi? Se estiver tentando se matar, pode fazer isso depois de me pegar o âmbar. Acabou tudo! Virou cinzas. Por que isso é importante pra você? Tem coisas que eu preciso corrigir. Mas agora isso é impossível. Acabou tudo. Eu não posso mais ajudar eles. Levanta daí, Luiz. Faça mais. Você sabe fazer. É, acho que é possível. Os ingredientes estão aqui, no castelo. É bom mesmo. Sim, preciso de tempo. Mas vou conseguir o seu âmbar. E o remédio? Então tá, vamos. Podemos voltar por aqui. Depois, decidi o próximo passo. Primeiro deixa... Pô, não tava desmoronada essa bagaça ali não. Por aqui! Por aqui nada. Tem coisa mais importante primeiro. Beleza. Tô recuperando minhas munição. Tô vendo que o jogo, no normal, ele dá uma colher de chá bem maior do que ele dá no intenso. Aí. Pra quem você trabalha, afinal? Não, Tieterã. É melhor você saber. Acredita em mim. Bom, por mim você pode trabalhar até pro diabo. Contanto que me tire daqui... É mais ou menos isso. Ó, passei por algum tesouro... Passei, não passei. Ele deve tá aqui embaixo. Não, então ele tá pra cima. Eu vou pegar esse tesouro. Esse tesouro vai ficar na minha conta. Só que faltava ser uma caixa aqui assim. Tá. Às vezes é um bagulho balançando que eu não vejo. Tá, então talvez é no próximo andar. Achei. Falei que eu não ia ficar sem esse tesouro. Aí é uma armadilha. Barra de ouro grande. Tem alguma coisa pra combinar? Não. Cara, eu tô quase vendendo as minhas joinhas coloridas ali. E aí, eu vou destrancar o outro. Hã? Cadê a chave? Merda! Deve ter deixado cair. Pra que chave? Pra que chave? E voltamos aqui. Ok. Não vai ser o meu melhor. Mas deve funcionar. Hã? Encontre esses ingredientes. E quem sabe eu não consiga fazer mais remédios. O tempo tá contra nós. Você vai. Acha isso? E eu vou pegar o âmbar. Torça por mim. Tinta vermelha, garrafa dourada e borboleta azul. Os minerais da tinta e a levedura na garrafa e substâncias nas escamas das asas da borboleta. Cada um desses tem propriedades especiais que precisamos para fazer o supressor. Se extrairmos ingredientes e misturarmos com as substâncias que eu tenho, deve funcionar. É aqui que a gente se separa. Uma sorte. Digo mesmo. Ah, tá. Eu lembro dessa parte caída aqui, mas pro Leon tinha uma passagem. Se for o mesmo lugar. Tá bom. Primeiro, a oficina de encadernação. Será que ninguém escutou isso? Será que ninguém escutou isso? No começo do jogo, ela não fazia isso, não. No começo do jogo, ela não fazia isso, não. Eu vi que tinha um ganado andando lá embaixo, um dos escudos. Há. Sai, vai. Ai, tá vendo essa área toda aberta aqui? Não te parece uma sala de bosta? Sangre, sangre, sanggre, sangre, 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 sangre... Jura que eu estou sem faca? Litografia misteriosa. É um item importante. Eu lembro que ele ficava por aqui, mas como é na campanha do Leon, ele deve estar em um lugar diferente, né? Hum, hum, Raccoon. Cara, que referência, o R2, cara, que referência. Deixei uns itens reservados só pra você. Vai assustar a irmã, desgraça. Vai assustar a irmã. Normalmente você tem um monte de itens. Boas-vindas. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Um belo negócio. Nossa, Red9, coronha, spray, recurso. O dinheiro no bolso ou a pita? A escolha é fácil, parceiro. Caracolos, quanta vida que eu tenho. Cara, dá pra usar uma faca. E um recurso pequeno. Eu não tenho mais flecha. Espero boas-vindas. Nem sempre tenho isso em estoque. Vai colocar isso hoje. No bolso. Toda a mercadoria sai excelente. Ai, tia bosta. Deixa eu fabricar as munições de pistola que eu tô precisando também. Oh, bem-vinda, estranho. O que melhor tá bem precavida. Com certeza. Não, com certeza não. Pô, eu preciso de erva vermelha pra combinar aqui, gente. Cara, eu vou fazer mais dessa aqui. Acho que daí acaba a minha pólvora, né? É isso aí. Quando eu não sou trouxa nem nada, vou levar uma vida extra. Ok. Isso aqui parece interessante, mas não. Vou reparar minha faca tática. Cara, eu tô sentindo nessa aqui, ó. O poder dela é muito ruim. E nessa aqui é a capacidade de recarga. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Itens valiosos não servem pra nada. Cara, que saco. Eu vou aumentar a durabilidade da minha faca, sem dó. Não tem nenhum item que você me deva. Recursos grandes. Eu tenho dois espaços, então não tem muito o que fazer. Preciso de alguma coisa que aumente a obtenção de pólvora. Porque eu tô com bastante recurso, mas não tenho pólvora. Tá. Borboleta aqui. Borboleta. Leque. Guarda-chuva quadrado. Tá, não é aqui. Resolveu o problema. Que elaborado. Que elaborado o quê? Cara, será que eu vou ter que matar esses ratos? O primeiro ingrediente deve estar nessa sala. Que vai estar cheio de armadura, não vai? Fio de uma égua. O que foi que isso fez? Pensei em um jeito de conseguir a tinta. Só tirem. Cadê o meu caderno? Se miram com o meu caderno daqui de novo. Poxa vida. Tá, vou tentar fazer uma anotação mental. É o escudo com o escudo dentro. O escudo com uma estrela. E depois é o escudo com outro escudo dentro. Pô, aí sim. Aí eu dou valor. Agora... Tá, deve estar nessa sala. Veludo azul Esquerda em baixo, direita em cima, direita em baixo Essa deve ser a tinta E agora fodeu Ah, era isso que ela estava fazendo aí? Por que ela abriu a janela? Pode parar por aí, Leon Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de seis anos, essa é uma bela saudação Eita Krauser, Krauser Se eu ouvi isso Quem sabe, talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Nos vemos por aí, Leon Eu nem sei se eu peguei todos os itens da sala E aí E aí E aí